Vocês lancharam o que? Lancharam o que? Eu lanchei bolo. O pai lanchou bolo também. Bolo com café. Eu, bolo... Você é sonsa, viu, mamãe? Bolo com fanta. Eu, eu mexi, no palo, meu bolo com café. E o Lucas? O Lucas comeu cuscuz com ovo. Vixe. Vai pra sua casa, não? Pra minha casa? Onde é a minha casa? Penedo. Eu ia hoje, não ia deixar pra ir amanhã. Não vou mais. Eu só vou do sábado, domingo. Essa veia vem pra casa do cara. Querendo levar as coisas dos outros. Ei, deixa o meu Pikachu. Ei, peruquinha. Peruquinha. Vai não, leva não. De jeito nenhum. Ai, fica querendo levar as coisas do cara. Já baixo, já levaram, mamãe? Ah, ah, ah. Dá ali pro rampa aí. Ah, ah. Ai. Chaco. Ué. Eu pensava que era uma joia. O bicho não gosta. Eu não vou estar com isso pra tocar aqui. Eu pensava que era uma joia. O macaco feio. É cara de mulher. Lucas. É rosa. Tem que botar branca. Mamãe, pariu de ser preconceituosa. Mulheres usam azuis. E homens usam rosa. Homem botar branca, mulher botar... É essas coisas que eu não gosto no Lucas, sabe? Por quê? Porque dá uma broxadinha da porra, meu irmão. Por quê, rapaz? Isso é pra quê? Isso aqui é pra ir atapê, ele dá brilho e maciez. E se eu tirar? Não, tire não. Não, tire não, rapaz. É 20 minutinhos. Eu não posso nem falar. Não posso falar nada com essa máscara. Isso não vai fazer o efeito de... Parece que fizeram uma panqueca. Ei. Querida. Não vai levar, meu Pikachu. Me dê. Não vai levar. De jeito nenhum. Bora, sai daí, vai. Ele tá feio do concuradrão, né, meu irmão? Como é que pode? Sai daí, cadeirudo. Papai panhetando na janela mentalmente, né? Tá, conheço. Mãe fica de biquíni aí. É, não é tô, não. Hum, vai orar, não. Só eu observando. Não tem uma filhada. Eu tenho mulher. Quem é filhada? Tem uma filhada, né, bichinho? É. Mas tem mulher, não tem? Vou levar. Não sei, tem umas coisas. Eu tenho que guardar pra não dar lingona. Olha que filha da mãe, dar lingona, meu irmão. Não dá pra pôr. Ei. Dei a mamãe pra dar o pôr. Olha, songa, monga. Olha, deixa eu dizer pra mãe aí. Isso aí é do Lucas usar. Do Lucas? Ele usa pra dormir. Qual o Lucas? O meu. Isso é o Lucas? Sim. Aqui não dá pra louca, não. Deixa eu olhar. Olha, tão bonitinhas as caçolinhas. Não é? O que você acha isso? Eu sei lá, minha irmã, que ela fuça tudo. Olha que bonitinhas. Não é? Capaz dela usar. Deixa eu olhar pra dar menininha pobre. Olha. Não, não passa. Você disse que vai dar menininha pobre. Quando eu chego lá, tá tudo intocado nas suas coisas. Gente, e Annabelle, que já voltou pra vila. Meu amor, tá tocando o terror. Quando eu achei que ela tinha entrado no mundo da Disney, na magia, e voltado numa princesa. Com a celulação, uma imagem, diz tudo. Ela tem uma gangue. Ela dominou tudo. Olá, galerinha. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.